Música Trazidas ao Brasil pelos europeus, no período colonial, as festas em homenagem aos santos Antônio, Pedro e João, realizadas no mês de junho, se tornaram marcantes ícones da cultura nordestina. Comidas típicas, tradições religiosas e as danças embaladas pelo ritmo do forró e variações. Uma verdadeira riqueza cultural impulsiona a economia brasileira. As tradicionais festas juninas movimentam em todo o Brasil cerca de 4 a 6 bilhões de reais. Todos os anos, as festividades mobilizam aproximadamente mais de 26 milhões de pessoas em todo o país. No Amapá, as quadras juninas também garantem, além da diversão, o movimento do comércio. O movimento está começando, o fluxo já está aumentando, né? As galera já estão procurando muito acessórios, decoração. A correria já está intensa. No momento, a procura maior está sendo os chapéus de palha, né? Para as escolas, chapéu de cangaceiro, da Maria Bonita, decoração também, né? As bandeirinhas, fogueirinha, TNT. E o pessoal quando vem, eles tentam pechichar, dar uma barra ganhada? Sempre tem, né? Sempre pedem desconto, porque realmente teve uma aumenta dos produtos, então sempre eles estão pedindo. Aí dá para fazer umas promoções? Às vezes sim. Fogueira, balões, bandeirinhas, roupas, chapéu e muito mais. O que não falta é opção para quem vai promover ou participar de festas juninas. O importante é festejar. Vale a pena se divertir e ainda ajuda na economia da cidade. O comércio agradece. É um mês que não só a gente, mas a maioria das pessoas do comércio gosta desse mês, porque é um mês que lucra, que é bom. É uma época esperada. É a época mais esperada do ano. É uma época esperada. É uma época esperada. A CIDADE NO BRASIL